Ai, só quebrei a perna mesmo, o boneco nem gritou. Só quebrei a perna. Faltam três itens. Esse G é meu, né. Ih, êêêêê, eu acho que é o amarelo aqui mesmo, hein. Acionou o carro, acionou o carro. É quem tava perto da estrada então, tem que tá... Ai! Esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui ó. Caralho, do nada, mano! Ativou a trepa e se escondeu, né. Caralho, do nada, mano! Caralho, do nada, que isso! Caralho, do nada!